O que fazer em Jericoacoara? Fica neste vídeo que eu vou te mostrar. Mas se é novo por aqui, seja bem-vindo! Já se inscreve no canal, deixe o seu like e ative o sino de notificações para não perder dicas de viagem, curiosidades ao redor do Brasil e do mundo. De Joca de Jericoacoara, esse é o nome da antiga vila de pescadores e um dos destinos mais badalados do Nordeste. De acordo com o site do município, a praia de Joca de Jericoacoara foram as primeiras terras a serem colonizadas pelos portugueses no estado do Ceará. No ano de 1614, uma expedição militar conquistou toda a zona habitada por tribos indígenas desde o princípio que se dedicavam à caça e à pesca. Nas redondezas da praia de Jericoacoara, se fundou um pequeno povoado que tinham como principais atividades econômicas a agricultura e a pesca, dando origem à vila. Atualmente, é um dos principais destinos turísticos do estado do Ceará. Há duas formas principais de chegar à vila. A primeira é do aeroporto próprio, pelo município de Cruz, cerca de 30 quilômetros da vila. Ou, se preferir, pode combinar essa viagem conhecendo as praias de Fortaleza, que fica a 300 quilômetros. Para as duas formas de trajeto, a melhor opção é contratar um transfer privado ou compartilhado com uma agência de turismo. Até porque só carros credenciados podem circular pela vila. For com um carro próprio ou alugado, você terá que deixar no estacionamento. Para entrar na vila, é exigido o pagamento da taxa de turismo para a manutenção e segurança do local, no valor de R$ 41,50, na data da publicação desse vídeo, por visitante para a utilização de até 10 dias. Falando sobre o que fazer em Geri, existem dois passeios mais comuns para este destino. O passeio ao lado leste e ao lado oeste. Ambos podem ser feitos de buggy ou jardineira a ser contratado antecipadamente com a sua agência. Ou, na chegada, você pode negociar e contratar diretamente com os motoristas e garantir um desconto. Mas lembre-se sempre da segurança, contratando somente guias credenciados. E falando em segurança, se vai viajar dentro ou fora do país, contrate o seu seguro viagem com desconto de 15% pelo link na descrição desse vídeo. É possível fazer apenas bate e volta de Fortaleza, sendo recomendado fazer o passeio do lado leste e pedra furada neste dia. Mas, se deseja aproveitar mais, saiba que 3 a 4 diárias são suficientes. O passeio ao lado oeste contempla o Parque Nacional, o passeio opcional ecológico Cavalo Marinho, que entra no barco no canal do rio Camboa, braço do rio Guriú, na tentativa de avistar caranguejos e cavalos marinhos. Seguindo pela travessia de balsa para a Praia do Mano Seco, para tirar fotos. E para quem curte um pouco de aventura, um toboágua nas dunas. E por último, a Lagoa de Tatajuba, que não estava disponível devido às ações da natureza. Essas imagens é de uma lagoa improvisada. Lá do leste, na minha opinião, é o mais bonito e indispensável. Passa pelo Parque Nacional em direção à Árvore da Preguiça. Em seguida, a Praia do Preá, para fotos. Uma praia que, se tiver tempo na viagem, recomendo que tire um dia para aproveitar. Fica a 12 km de Jericoacoara e é bem mais tranquila e mais bonita do que a praia principal da vila. O passeio segue para o Lago Beach Club, uma estrutura de piscina. Em seguida, o Buraco Azul e depois, o lugar mais desejado de Jerico. Água doce e transparente. Parece mar, mas é a Lagoa. A Lagoa do Paraíso, que é realmente um paraíso. Por lá, existem vários receptivos, sendo o mais famoso Alchimitch Beach Club. Mas a entrada é paga. Esse da imagem é o Água Viva. Possui boa estrutura também, mas só cobra a consumação. Você pode tirar um dia para aproveitar a Lagoa do Paraíso e contratar um transporte para levar e trazer até o seu hotel ou pousada. Ao final do passeio, a visita é as Dunas do Amâncio. Uma vista maravilhosa para apreciar o entardecer diante da imensidão de dunas e lagoas. Toda essa rota que listei são os passeios mais comuns. Mas na contratação de passeio privativo com a agência, é permitido fazer alterações e incluir, por exemplo, o passeio à praia e as Dunas de Barrinha, que é tão lindo quanto os demais passeios. Jeri é conhecido pelo lindo pôr do sol. Por isso, é recomendado que você vá entre julho e outubro, onde a possibilidade de chuvas é menor e as lagoas estão mais cheias. As imagens desse vídeo aconteceram em época de chuva, por isso não foi possível contemplar essa maravilhosidade. Estando na vila, é possível aproveitar a praia principal e a praia da Malhada, que apesar de ter muitas pedras, é a mais bonita e mais vazia. E também o maior cartão postal de Jeri, que é a pedra apurada. Existem duas formas de chegar. Por meio de uma trilha de 30 minutos pela praia, se a maré estiver baixa. Ou média de 40 minutos pelo mundo serrote. Mas lembre-se de passar protetor solar e levar água, pois o sol é quente e a sensação é de estar no deserto. O que acaba cansando um pouco mais. Ah, e vá bem cedinho, pois o lugar é bem concorrido para fotos. No início da trilha, existem carroceiros que ficam esperando passageiros para levar por um curso a baixo. Porém, só vai até o topo do morro. Depois, a descida até a pedra, segue a pé mesmo. A vila é bem pequena e você pode se hospedar em qualquer região para aproveitar. Para quem gosta de agito, o ideal é se hospedar nas ruas centrais. Há hospedagens mais simples, até as mais luxuosas. A alimentação também é para todos os bolsos. Nos receptivos, nos passeios, os valores são mais altos. Porém, na cidade, dá para escolher o que vai de acordo com o seu bolso e o seu gosto. Sendo a receita mais tradicional, o camarão no abacaxi. Deixe aqui nos comentários se você quer ver detalhadamente cada passeio destes por aqui. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para fazer crescer a nossa comunidade. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!